E na pista 1 do Porto Vamos ver então como fica arrumada a classificação feminina antes da estafeta Estafeta de 4 por 100 livres Estafeta que promete bastante equilíbrio Entre Sporting e Benfica A partida da série número 3 Tem com o melhor tempo de entrada os 2.16.51 da Raquel Pereira Tem que bater os 2.19.88 da Mariana Cunha Da série anterior para oferecer os 25 pontos ao Benfica Tem aquela Pereira na frente De 29.78 mas a passar pior do que a Mariana Cunha há pouco Mas claro, o maior argumento da Raquel Pereira é no percurso de Bruços É muito próxima dela a Francisca Mesquita na pista número 3 Passagem da Raquel Pereira em 1.6.87 Na segunda posição a Francisca Mesquita em 1.7.48 Terceiro lugar para Eva Gomes em 1.9.17 Agora Raquel Pereira a fugir à concorrência Entrar já nos últimos 50 metros Tem que nadar este parcial abaixo de 33 segundos Para fazer melhor do que os 2.19.88 da Mariana Cunha Neste momento 3 segundos para chegar Ver se será suficiente Já não é Mariana Cunha vai vencer esta prova 2.20.35 para Raquel Pereira Vence esta terceira série Mas o Benfica aqui a ficar na segunda posição Segundo lugar desta série Mariana Mendes 2.24.54 Terceiro lugar para a outra treinadora do Sporting Francisca Mesquita 2.24.75 Portanto no combo de geral aqui o Sporting a ter uma melhor prova do que o Benfica Vão ficar no quarto Aliás no terceiro e quarto lugares Seguimos com a competição Tchau 2.25.5 Tchau E aí